Por favor, vambora. Não, não, e eu lembro a primeira vez que eu te vi, assim, pros fãs, assim, saber como que o Hungria é. O Eduardo, cara, o Eduardo fez a ponte. Eduardo, eu amo você, mano. Eu tenho um carinho pelo Eduardo, cara. O Eduardo é uma pessoa, sabe? Pessoa boa, sabe? Que cara que, mano, não quer saber de novo. Ô, Mítico, cola aí, mano. Ele fez... Isso é foda. É, ele é foda. Ele falou assim, Mítico, não precisava estar aqui, mas eu vou trazer esse cara. Mítico, como que é? Você tá, ó, vem pra cá, pra Brasília. Ele sabe que seria especial pra você, mano. É, vamos acompanhar o show do Hungria, pá. E pra mim também, hein? É, você filma. É, pô. Você vai filmar o rolê? Eu filmava o rolê. E aí... Tô andando com aquela GoPro? Não ando mais, mas eu vou voltar a gravar. Virou Playboy. Virou. Obrigado, só obrigado. Virou, virou. Virou, boy. Virou. Mas, mano... Trocou chover. É, eu tava num evento em Natal. Tem piscina na casa dele. Natal eu vi, chefe. Eu tenho duas. Eu tenho... Você também tem. A minha tá só no cimento. Uau, o cimento já é um começo. Tem casa que tem nem cimento. Mas aí, tipo, eu queria te falar a minha visão do que... De como foi. Eu tava em Natal. E aí, eu não sei se você lembra, você tava em Natal também. A primeira vez que eu te vi. E aí, o Eduardo falou assim, mano, Hungria... Eu fiz alguma stories, alguma coisa que eu tava em Natal. De coca isso. Obrigado. Você foi pro show? Fui, caralho. Eu lembro. E aí... E aí... Foi o show do Amon. Foi do caralho. E aí, o... Blue Blue. Blue Blue. Toda vez que eu vou ver uma garrafa dessa, essa eu vou divulgar. Blue Blue. É, Blue Blue. Ah. E aí, o... Pega um gelo de coco lá pra nós. Um Red Bull aqui, ó. Gelo de coco aqui. Ah, tá. Demorou. Pega um Red Bull pra nós, por favor. Quer? Vem aqui, ó. O quê? Aí, ó. Tá vendo? O Massim falando. Pra aparecer a vodka originária é difícil. Agora vai só Blue Blue. E luxando ainda, viu? Luxando, chefe. Terça-feira? Terça-feira. De tarde? Do nada? E aí, o Eduardo me falou assim, mano, eu tô em Natal com o Gril. O Gril vai fazer um show hoje. O Massim tava lá, não tava, Massim? Tava. Tava, porra. Tava, porra. O Massim também, sempre muito simpático. E aí, eu falei, Eduardo, eu tô no hotel. Não. Não, comigo sempre foi da hora. Ele é enjoado, ele é enjoado. Chefe, eu vou te falar a real. Volta depois desse assunto aí. Segura esse assunto. Um dia eu tava... Se liga, eu tava no show. E porque, realmente, quando você vai tendo uma crescente, a cobrança fica maior. Isso é natural de qualquer meio que você anda. No empreendedorismo, no show business e tudo. Aí, eu me lembro que eu tava, não sei... Era perto de Fortaleza, uma cidade interior de Fortaleza. Hã? Paraná. Paraná. Perto de Fortaleza, no Paraná. É isso. Foi aquela cidade lá, que até foi o Marcelá, que tinha poucas pessoas lá. Ele falou assim, perto de Fortaleza, no Paraná, o Massim falou. É porque eu não sou bom de geografia. Eu falei, é Paraná. De jato é perto. E aí, eu falei bem assim pra ele. Então, Massim, que eu... Chegaram no camarim os comentários. Então, ele divulgou errado a festa, pá. Eu, de novo, na minha ignorância, falei, Massim, é o seguinte. Vai ficar feio, não vou cantar. Ah, foi no Ipú, desculpa. Aonde? Ipú. E aí, o Massim... Então, me chamou no canto. O Massim é muito sábio, né? Eu chamo, eu ligo pro Massim e falo, é um pai que eu não tive. E aí, cheguei lá no camarim. Então, Massim, não vou cantar. O Massim pegou no meu braço, bem assim, me dá teu braço, bem forte assim. Falei, deixa eu te falar, quem não canta pra 10, não merece cantar pra 10 mil pessoas, não. Você faz o que você quiser. Eu já falei, cadê o microfone? Toma. Quem não canta pra 10, não canta pra 10 mil, né? É isso, pô. E aí, o Massim, ele tem essa resiliência. Então, tu acha que o contratante queria que o show estivesse vazio? Falei, não. Aí, ele, vai lá e canta. Ele me chama de canário. Vai lá e canta, canário. Foda. Isso é foda, mano. E deixa eu te falar, e tem momentos, tem vários artistas, que eu já percebi na estrada, que se perde muito pela equipe. É que fala, então, não canta, não, isso aí mesmo, você tá foda. Não, tem que ter alguém pra te botar um pé no chão. Márcio, o Branco, o Eduardo. Sacou? É pé no chão, chefe. Quem não pisa descalço, não merece pisar no porcelanato, não. Quem não pisa no chão, não, na poeira. Sacou? E o Massim me botou nesse, nunca esquece desse dia aí, Márcio. Foda. Você viu, faz tempo. Você fala isso muito, né? Eu falo, mas é muito importante, mano, porque às vezes o artista, mano, é muito, tipo assim, você, mano, começa a ouvir sim pra tudo. Ah, quero beber esse uísque, que é caro. Toma. Eu já vi música assim, o artista mostrando a música pra equipe dele. O que você acha dessa música? Rapaz, eu pensei na minha cabeça, deixa os equipes dele falarem, né? Ou música bosta do Satanás. Os artistas... Essa vai estourar! Fala, não é possível. Isso acontece muito frequente, sacou? Porque a artista, talvez não trate a equipe toda com o amigo, e amigo fala, porra. Fala. Sacou? Já tem música, eu mandei pro Márcio, o Massim, então, cara, tem que mudar isso, né? Eu tenho a humildade, ah, então, mas por que que tem que mudar? Gosto de perguntar, mas por que que tem que mudar isso aí? Até por causa disso, disso, daquilo. E a gente absorve isso, sacou? Isso é muito doido. O Massim é um paizão, eu falo pra ele direto. Mas isso é do caralho, porque às vezes você tá desanimado, você olha o show vazio, você fala assim, ah, vou cantar não. E aí, se o cara que tá com você abraça, você fala assim, ah, então deixa. Você fica mal acostumado. Lógico, pô. Não tem que ter esse cara pra falar, ó, viado, acorda, vai. Vai cantar pra 10, né? E aí, deixa eu te falar, a gente viaja em quantos hoje, Márcio? 18 pessoas. 18? Minha equipe. E deixa eu te falar... Só de aérea, filho, já gasto. Deixa eu te falar... Nossa senhora. Não teve um dia que eu... Agora falando como a Hungria, que Gustavo é uma pessoa, né? A Hungria é como se fosse a pessoa da Hungria ou outra pessoa, não? É a mesma coisa, mas tô falando como o Gustavo agora. Não teve um dia que eu jantei e almocei em restaurante separado da minha equipe. Ou hotel diferente. Nunca. E pra quê? Eu sou melhor? Outra onda. Tem artista que acha que é super-herói, ele nunca vai morrer. Isso aqui passa, chefe. Ó, o que... Tô profetizando coisa ruim agora, não, mas... Vai passar. Pode passar. A Hungria vai passar. A gente pode eternizar, mas passa. Nenhum reinado foi pra sempre, a não ser o de Jesus. Sim. A Hungria... Quando todo mundo pergunta, tá famoso, hein? Os mais curou falam famoso. Mas famoso é Deus. Só sou conhecido. Famoso é Deus. É comentado a Jesus. Por mais que você acredite ou não acredite, é comentado há mais de 10 milhões de anos atrás. Esse é famoso. Esse é famoso pra caralho. Entendeu? Então a gente tem que entender isso no nosso tempo, sacou? E tratar as pessoas de igual pra igual. A nossa equipe é uma equipe... Até falei pra uma rapaz, mas... Nós tem que começar a fazer um plano de funerário aí pra nossa equipe. Porque o baixista tem 70 anos. Aí vem o guitarrista em 68. O tecladista em 67. A galera é velha. É, mas deixa eu te falar. É. E a gente anda com uma equipe de ponta muito grande, né? O nosso baixista, Ari. É uma prova viva aí de Deus. Ficou de Covid entubado na UTI. Caralho, que merda. Todo mundo em oração. Fizou uma corrente de oração pra ele. Ele saiu de lá. Foi um milagre de Deus. E o Ari foi um cara que tocou pro Timay, amigo. O Pelé, meu baterista, tocou pro Chorão. Que foda. Tá ligado? O Ney, que é o nosso guitarrista, junto com o Márcio, ele tem dois Grammys, pô. Do show do Chorão, né? O CD dele produziu. Então a nossa equipe... É foda. E os coroas é muito doido. É... Que tipo, a gente tá na van quando eu mostrei um pedido pro Ari. Baixista do Timay. Ai, o que? Se você não me pagar nada, eu viagem com você. É, é. Eles estão ali. Eles estão pela música. Se tirar aquele cara do palco, ele fica até doente, velho. Fica. Não é, Márcio? Aí eu liguei pro Márcio. Não fala isso pro Ari, não. Que ele ficou entubado, essas coisas. Com certeza. A gente tem fé, mas a gente pensou que o Ari ia descer pra Canaã. Aí eu liguei pro Ari. Ari! Ele é mó zoeiro. Márcio, não fala isso, não, foda. Não vou falar o quê. Eu falei, Ari, já tava até com a roupa do teu velório, porra. Aí, Ari, cê é o filhado da puta. Um beijo, viu, Ari? Te amo muito. E tá de boa agora? Tá, oxi. Mano, é muito louco que eu acompanhei esse show, você só com o DJ e depois você começou a meter um... Então, naquele show que você vai e filma, é um show, mano, é um showzaço lotado. Eu lembro que tem umas imagens assim de lanterna pra caralho. Onde que era aquele show? Era em Brasília? Não, pô. Talvez eu acho que fosse uma C&O. Você lembra que você foi num show, você ficou no palco dele, os caralhos? É que o mídia já foi em vários shows. É, fui em vários. Mas foi um dos primeiros, mano. É, e quando você colocou banda, eu falei, caralho, a Hungria tá borsal, o Márcio não tocando, os caras com banda. É diferente, mano. E por que que é banda? É porque realmente... Quem vai pra show, eu tô avisando pra quem vai pra show, viu? Meu DJ tá lá. E tem música que exige banda. Agora a gente botou o violino, que é do Amor e Fé, vai viajar com a gente, a gaita, sacou? Então pede, sacou? Então a estrutura realmente pede isso. Eu comecei a exigir, exigir, não, a pedir uma banda pro Márcio. Quando a gente começou, Hungria, começou a entrar muito em festivais. Festivais. Então a gente começou a ver isso. Eu ia perguntar disso, mano. Hã? Eu ia perguntar disso, porque às vezes a gente vê uma galera com banda, eu falo assim, pô, será que o pessoal tá com banda pra tocar nos lugares mais requintados? Não. Não, a banda vai em todo show, meu. Só que eu comecei a sentir a falta de uma banda quando eu comecei a fazer a turnê com o Léo Santana, lembra que a gente fez a turnê com ele? Rapaz, quando o Léo... Baile da Santinha, quando eu começava a entrar, papapá, a banda, eu falei, pô, mano, tem que ter uma banda. Porque, tipo assim, o palco do bicho, do Léo, meu parceirão, beijo, Léo, devia ter umas 15 pessoas de banda. Quando eu entrava era eu e aquele magrelo, feio, do Satanás, só a capa do Batman, só canela. Não. E querendo ou não, perde um pique. E você pode falar o que quiser, mas a banda, ela tem um peso, pô. Sacou? Ela tem um peso. Tem um gravão do rap, tem. No nosso show tem isso também. O gravão que o Igor vai lá tocando. Gravão, só que tem um... Como é que eu vou tocar? O cara tocando o instrumento é mó bonito, mano. É, tá doido, pô.